Boa noite, Nação. Boa noite. Boa noite, mais um. Boa noite mesmo. Deixa eu só ajeitar aqui meu microfone, Nação, que tinha dado um probleminha aqui. Deixa eu só botar ele aqui em cima. Ele deu um probleminha de localização e agora tá beleza. Show de bola, gente. Esse microfone aqui é muito bom, porque o microfone é à distância. Então, já vocês sabiam que eu tô usando o microfone que vocês deram, tá? Sempre tem alguém, ah, porque hoje eu não tava usando mais o microfone. Só que esse microfone aqui é muito profissional. Ele pega aí uma distância bem legal. E eu espero que esteja tudo beleza pra vocês aí, Nação, tá bom? Espero que o som esteja bom, esteja tudo ok. Que vocês possam estar me ouvindo perfeitamente bem. E também a imagem, que a imagem esteja boa, né? A nossa imagem é uma imagem 1080 Full HD. Não trabalhamos com 4K, poderíamos trabalhar, mas nem todo celular vai rodar com 4K. Então, não adianta de ficar tendo muita qualidade aqui. E, às vezes, o celular da Nação, às vezes, não roda. Nem o meu, às vezes, pode travar. 4K é bonito, mas é ainda algo que atrapalha. Ele é muito forte. Então, a gente trabalha no máximo de resolução em 1080. Às vezes, por 60 FPS, às vezes, por 30. A gente oscila em cima desses dois frames por segundo. É um pouco o quadro, né? Então, gente, boa noite pra vocês. Feedback aí, como é que tá chegando? Sonzinho bom pra vocês? Tá legal, como é que vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se vocês me respondem. Deixa eu ver se a Nação está me ouvindo. Tô vendo que a Nação não tá respondendo. Será que a Nação tá me ouvindo? 44 pessoas na sala. Deixa eu ver se alguém tá me ouvindo. Ah, agora sim. Vim a Neudete Nascimento comentando ali. Beleza, tá me ouvindo? Opa, que bom, gente. Que bom. Eu sempre vou dar essa pegada aqui no som. Não importa nem que a gente ficar experiente e tudo, mas a gente sempre tem que perguntar do som, porque não depende só da gente, né, gente? Então, som é imagem perfeita para a Mari Corrêa, verdades ocultas. Obrigado. Obrigado, Eberson da Silva. Boa noite. Boa noite mesmo. Nossa amada, Eberson da Silva. Que bom, gente. Nossa Nação aí ligadinha com a gente, né? Obrigado pelo carinho. Maria Mauri. Boa noite, Maria Mauri. Carlos Roberto. Som é imagem ótimo. Neudete Nascimento também dando feedback que tá bom. Maria Pai. Som é imagem ok. Maria Corrêa. Obrigado. Som é imagem ok para o Eberson da Silva também. Soraia Ferreira. Um abraço, Soraia. Marcelo Georginho. Tá ok. Soraia Ferreira. Boa noite, Nação. Mar Lúcia Moreira Silva. Obrigado. Raimunda Ferreira. Deixa eu ver aqui. Eu vivo, mas eu continuo filmar. Legal, Raimunda. Mas Raimunda Ferreira é ponta firme, né? Da nação sempre. Fernandes. Boa noite, Fernandes. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela força que vocês têm dado aí pra gente. Tamo juntos. Obrigado, Nação. Legal. Nação chegando com a gente. Silvia Márcia. Boa noite, Silvia. Boa noite, boa noite, boa noite mesmo. Maricelma Souza também, aproveitando ali. Maria das Graças Machado. Boa noite, Maria. Que bom estar com vocês aqui. Mais uma live do nosso canal. Legal. Mar Lúcia, boa noite. Legal, gente. Então, gente, show. Estamos aqui juntinho com vocês. Pegando aí mais uma live maravilhosa do nosso Criador. Isso é muito importante. A gente vai falar hoje aqui sobre os senhores do mundo. Nação, é muito importante a gente trazer essa informação sobre os senhores do mundo. que tem atuado, que tem feito vários tipos de situações na vida da gente, empobrecendo o nosso povo, adoecendo a nossa nação. Você sabe que há muito tempo nós ouvimos aquela questão... Obrigado, Silvia. Obrigado, Lino Silva. Lino Silva, lá da África. Obrigado pelo carinho. Show. Então, a gente... Mari Correia, legal. Alexandro. A gente vê... Nação, que coisa interessante, né? Lá no início de 2010, era falado muito sobre as pedras da Geórgia. Você já deve ter ouvido falar das pedras da Geórgia. E lá nas pedras da Geórgia, tinha informações dizendo que a ideia dos senhores do mundo era fazer uma redução populacional. Beleza. E aí, nós estamos esperando essa redução populacional. Só que ela já aconteceu. Tanto já aconteceu, que eles derrubaram a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, não. Perdão, não é Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. Ô, meu pai do céu. Esses erros de mente não era fácil, né? Pedra da Geórgia. Pedra da Geórgia. Não tem nada a ver com a Pedra da Gávea. Esquece tudo isso que eu falei. Pedra da Geórgia. Então, a Pedra da Geórgia, ela foi derrubada, né? Nós temos essa informação aí, que eles derrubaram aquela pedra. Por quê? Porque já foi alcançado o objetivo. As pessoas começaram a morrer muito cedo. A gente não era para ter mortes com 60, 70 anos, 80 anos. Era para ir um pouquinho mais. Mas, com essa indústria que eles nos deram como alimento, nós estamos alimentando de comida que não é comida. Que vai afetar o nosso estômago, que vai afetar o nosso rins, que vai afetar o nosso pâncreas, nossos intestinos, delgado e intestino grosso. Ou seja, todo o aparelho digestivo, basicamente, ele é extremamente bombardeado pela indústria alimentícia que eles colocam na nossa mesa. Por quê? Porque, pelo salário que nós ganhamos, não tem como as pessoas comerem a boa comida. As pessoas, elas imaginam o seguinte. O negócio é não morrer de fome, porque todo mundo pensou que fome matava. Então, na mesa do povo brasileiro, principalmente, nós imaginávamos assim. Olha, se hoje eu não comer, eu morro. Então, para muita gente, saúde é ela comer, não importa o que fosse. O importante é ela não ficar com fome. Lembra disso? E a gente batia aquele pratão. Eu, quando era muito novo, comia muito. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a nos dar comida que não é comida. São chamadas comidas artificiais. Porque o macarrão é uma comida artificial. O biscoito é uma comida artificial. Basicamente, tudo que a gente compra no mercado, 85% é artificial. E o nosso aparelho digestivo não reconhece essas comidas. Por isso que ele tenta jogar em algum lugar do corpo. E o lugar que animais vão jogar é na barriga. Que vai criando aquela gordura marrom, indesejada, que faz a gente ficar feio de corpo, assimétricos. Porque a nossa simetria acaba quando a gente não tem a informação certa de como se deve se alimentar. Não é verdade? É isso que acontece. E nos últimos dias, as pessoas que estariam no poder, e aqui eu quero chamar a tua atenção, porque de dia nós falamos de pessoas que estão no nosso convívio. Agora, qual é o nome das pessoas que não estão no nosso convívio e estão no poder? E a Rússia chegou a alertar sobre essas pessoas. Todas as pessoas que não fazem parte do nosso convívio físico, mas elas estão no poder nos controlando, seja ela presidente, seja ela governador, prefeito, deputado, senador, vereador, não importa. Todas essas pessoas que compõem um governo sombra massa são os principados. Em termos de hierarquia governamental, eles estão abaixo do criador. Então, a essas pessoas que são autoridades, elas são chamadas de principados e potestades. Por isso que, quando a Rússia fala, nossa luta não é contra a carne e sangue, nossa luta é contra a comunicação. Porque principada e potestade não trabalham no campo físico contra o povo, eles trabalham na área da informação. E a informação é uma ferramenta, é uma arma que eles usam para nos aprisionar no mundo de faz e conta, onde você tem que acreditar em tudo o que eles dizem, e você não pode contrapor, você não pode replicar. Porque tudo o que eles falam é lei. Você é obrigado a acreditar no que eles dizem. Sem questionar, sem pesquisar, sem buscar fatos e fotos, nós temos que acreditar nesse sistema. E, antes de eu falar desse sistema, eu preciso falar do pai, do Deus, desse século. Eu preciso falar do Deus desse sistema, que se chama Terron. Você sabe que o Terron, ele foi revelado por essa nação que está aqui. Nós, juntos, quando saímos do sistema, descobrimos que Terron era um ser que existia. E quem é Terron? Muitas pessoas, Nasson, estão confundindo Terron com mitologia. Se você pesquisar no Google sobre Terron, você não deve acreditar naquilo que está no Google. Porque o Google, ele não vai explicar Terron de acordo com as escrituras. Ele vai explicar Terron de acordo com a mitologia. E mitologia já está dizendo mito, estudo dos mitos. O que é mito? Eu diria que mito é como se fosse a teologia dos ateus. Os ateus criaram a mitologia como zombaria o Criador para responder aquilo que eles não querem como resposta o que você tira das escrituras. Então, os ateus criaram a mitologia, a mitologia deles. Então, quando você vai pesquisar qualquer coisa das escrituras, se você for pesquisar no Google, você vai dar um tiro no pé. Porque o Google, gente, ele não é uma biblioteca de livros. ele é um hospedeiro de sites e blogs. E sites e blogs, gente, não é livro, não é bibliografia. Sites e blogs são informações pessoais de quem leu alguma coisa e ele achou que era aquilo ali e fez um blog, fez um site. Tem sites e blogs de pessoas sérias? Tem. mas tem muito mais de pessoas que estão muito indo para o lado de desmascar a Bíblia, desbancar a Bíblia. Então, quando você lê, por exemplo, se você pegar o Google e pesquisar quem é Terron e o Google te der a Tiamati, aquele é um site e um blog que você tem que abrir para saber se esse blog que está falando que Terron é Tiamati, você tem que saber se esse blog tem uma correspondência bibliográfica, se a pessoa tem uma formação acadêmica, se ela é uma pesquisadora para falar o que falou. Tem muita gente pensando que Terron é Tiamati. Não é Tiamati, é um mito. Não existe. Terron é uma realidade e existe. Tiamati é um mito, é uma invenção, é uma criação. Tanto que Tiamati está lá naquele desenho que o Felipe me falou agora, cara, e eu acabei de esquecer. Está no desenho do dragão. Parece que é a caverna do dragão. Se não me fala a memória, eu acredito que seja a caverna do dragão. Se não for, depois eu vejo o Felipe que ele me passou. mas o desenho mostra quem é Tiamati. Tiamati é o dragão. O Tiamati da mitologia é o dragão que está preso na Índia, não é Terron. Gente, não pode confundir isso, porque o sistema é confuso. Você não pode, você não... Gente, o Google não vai te ensinar nada dessas coisas que a gente descobrimos nos apócrifos. primeiro, e outra coisa, um grande erro é dizer que Terron, além de não ser Tiamati, mas na mitologia eles querem que seja para te confundir, só para você ter uma ideia. Tem muita gente querendo ensinar que Terron é o abismo. Gente, Terron não é abismo. Terron não quer dizer abismo. Abismo é diarro, gente. Antes de Terron existir, o abismo já existia. Você pode ver, o abismo já existia. Terron não é abismo. Terron é o caos. A sombra da morte. O caos. Caverna do dragão, não é, Humberto? Ah, legal. Gente, Tiamati é aquele dragão da caverna do dragão, que é uma mitologia focada para o dragão da Índia, mas eles estão colocando que é Terron para poder o quê? Te desvirtuar. Não tem nada a ver Terron com Tiamati. Histórias completamente diferentes, completamente desencontradas. Uma é uma criação, mito. Tiamati é um mito que traz a configuração do dragão e não de Terron. Mas aí a pessoa abre o Google, ela encontra um chat e ela pensa que... site, perdão. A pessoa abre o Google para pesquisar, ela pensa que é site. Ela pensa que é um livro. E não é livro, gente. Aquilo é site. Aquilo é um blog. Alguém fez um blog e botou lá. Terron é Tiamati. E se você não pesquisar, por isso que a Bíblia fala, examinai tudo o que você lê. Tudo. Principalmente no Google, gente. Gente, eu não confio no Google 100%. Porque se o Google tirou tudo da Terra circular, como é que você vai acreditar num Google que aquilo que não prejudica eles, eles deixam? Aquilo que vai contra eles, cala a boca deles, eles tiram. Então, cuidado com essas pesquisas. O mesmo Google enganou muita gente dizendo que o Nihode casou com quem? Com Semiramis. e teve um filho chamado Tamuz. De onde veio isso? De blogs e sites do Google. Alguém leu? Né? Não procurou saber se aquilo era verdade, saíram replicando. Todo mundo hoje acha. Você vai ver um monte de sites e blogs no Google que Nihode casou com Semiramis, que era sua própria mãe e teve um filho chamado Tamuz ou Tamos. E isso não é uma verdade. Você não encontra isso nem na própria mitologia e muito menos você encontra na própria Bíblia. Mas alguém fez um blog, alguém fez o site no Google e o Google aceita. Pegou a história e misturou tudo e colocou ali na cabeça da galera que o Nihode casou com Semiramis e teve um filho chamado Tamuz. Mas isso não existe. Essa história não existe. Você não consegue encontrar isso em nenhuma literatura. apenas em sites e blogs e livretos. Por isso que Terron, ele não é abismo e nem Tiamat. Tiamat é um mito. Mitologia. Mitologia. Esse Tiamat é uma zombaria dos ateus que cria mitologia para tentar brigar com o Criador, para desvalidar as escrituras. Mitologia, ela só vem para trazer uma resposta como quem diz a Bíblia não tem resposta para tudo. Nós da mitologia temos. Então, Tiamat não é Terron, gente. Terron não é Tiamat. Tiamat, ele foi uma mitologia fazendo uma apologia ao dragão e Terron também não é abismo. Abismo não é um ser. Abismo é um lugar. Abismo é um lugar. Compreende, gente? Ah, Edir, mas isso aí não interfere. Pô, gente, se uma coisa que não interfere é a gente aceitar como mentira e coisa errada, as que interferem, então, como é que eu vou confiar? Se nas coisas pequenas para a gente pode mentir, ué, e quando vier as coisas grandes, o que me garante que quem está trazendo coisa grande não está mentindo também? Nos últimos dias tem que estar, gente, tem muita gente que não tem temor do Criador, não. O que o povo, é porque a gente vê assim, tem muita gente falando o nome do Criador, Senhor, até Senhor mesmo, vou pegar o Senhor. Tem muita gente, Senhor, 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 ó meu Senhor, mas o povo de Israel também falava o nome do Criador toda hora, mas as suas práticas as suas atitudes não eram compatíveis com a aparência que eles estavam tendo de glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas lá na mente suja, coração sem temor, ensinando pessoas coisas que não são verdade. Por isso que tem dois tipos de mentiroso, o que é fingido e aquele que mente com a boca. E eles mentem tanto que eles já estão acostumados com a mentira. Para eles, mentira não é mentira, para eles, eles estão na verdade. Então, quando alguém pega o terron e diz que o terron é abismo, cara, é uma loucura. Pô, só se... Gente, tem que ler apócrifo. A pessoa que lê, lê, não é tem. Olha bem, uma coisa... Como eu sei quando a pessoa não lê? Quando a pessoa chega e fala assim, pô, eu tenho esse livro aqui, pô, eu tenho esse livro aqui, então eu sei. Não, gente, ninguém sabe só porque mostra que tem. Para tu, é a mesma coisa, a pessoa, ah, eu tenho um carro, mas nem sempre uma pessoa tem um carro sabe dirigir. Concorda comigo? Então, o fato de você me mostrar livros e você não ler, vai falar besteira, vai ser enganado. Uma pessoa que diz que terron é o abismo e a tia mate vai atrás de mitologia do Google, cara, cadê o apócrifo que essas pessoas estão lendo? Não adianta você pegar uma coletânea de livro, por exemplo, eu ganhei um presente do dia dos professores adiantado, eu ganhei uma coletânea da Andréia, olha aqui, olha o presente, Astecas, Maia e Inca. Se prepara, aqui está a história, das doze tribos de Israel, das doze tribos, olha aqui, América do Sul, América Central e América do Norte. Gente, não adianta eu ter esses livros aqui se eu não lê-los. Emanjá, mitologia, Emanjá não existe, Emanjá é mitologia, Emanjá é uma mitologia, só que é uma mitologia que endeusa, endeusa um Deus para causar a fúria do Criador, porque não existe deusa. Tem alguma deusa? Vá na Bíblia, gente, vá lá na Bíblia ver se tem alguma deusa. Tem a Rainha do Mar, mas tem alguma deusa? Alguma deusa, por um acaso, Sensei, Yahu e Terron, existe alguma deusa? Não tem. É mitologia, a mitologia brinca com as pessoas. E aqui, aqui tu vai ver que os próprios aztecas mais incas, eles trouxeram para o Brasil, gente, olha só, olha aqui, os aztecas mais incas, pega aqui, os aztecas mais incas, eles trouxeram para o Brasil o Deus mitológico de Babilônia, Babilônia, por isso que o Brasil é uma grande Babel, eles não trouxeram Yahu, as doze tribos foram morrendo com o tempo, e os seus pais, os seus pais, quando vieram para cá que conheci Yahu, eles foram morrendo, eles não honraram aquela, aquela ideia de passar de geração para geração criador aqui na América, eles não passaram, e aí o que aconteceu, prevaleceu o Deus mitológico, tanto que quando o Montezuma estava aqui governando na América do Norte, que quando chega ali o Hernán Cortés, você vê que o Deus de Hernán Cortés era o mesmo de Montezuma, tanto que o Hernán Cortés para enganar Montezuma, ele vem vestido do Deus de Montezuma, que já era conhecido, dos deuses babilônicos na mão de Hernán Cortés, é só você pegar a história, está aqui, nós temos o livro de Calgrimbe, que é um dos livros que eu ganhei também, uma grande, toda coleção completa do amado Wallace Barros, então gente, mostra claramente, a história tem que ser conhecida, gente, não se dá para a gente ficar brincando com a história, gente, eu digo assim, aquilo que eu não sei, é melhor que eu não fale, porque depois para você consertar o que você errou, você pode até consertar, mas as pessoas que saíram multiplicando aquilo que você errou, não pode errar, gente, se você não dá aula, se você não palestra, se você não tem canal informativo, não tem problema você errar, porque você vai errar, alguém vai te corrigir, mas se você quer dar aula, se você quer palestrar, se você quer ensinar as pessoas, se você quer passar informação, você quer ser repórter, sei lá o que você quer ser, mas a partir do momento que você tem a informação, você tem que ter duas coisas importantes, tem mais, mas essas duas coisas é importante, primeiro, você tem que saber o que você está dizendo, segundo, você tem que ter certeza do que você está dizendo, antes de você se preocupar em que as pessoas tenham certeza, então a primeira coisa que você tem que fazer, você quer, ah, eu leio o apócrifo, eu leio bíblia, lê mesmo, então uma pessoa que diz que ele é apócrifo, como é que ela vai dizer que terron é o abismo, é tiamate, se o terron é o abismo, tiamate também é, então como é que na mitologia não fala, tiamate é o abismo, gente, tiamate é mitologia, terron é a realidade, não dá para misturar os dois, não dá para misturar os dois, de maneira nenhuma, porque a partir do momento que você não sabe o que você está falando, mas você quer dar uma de sábio, e são as mesmas pessoas que chamam a gente de sabichão, sabia? As mesmas pessoas que chamam a gente de sabichão, são as que dizem que lê apócrifo, que é o livro apócrifo, mas quando vai falar de terron, dá uma dessa, aí as pessoas ficam confusas, aí as pessoas estão lá ouvindo o canal dessa pessoa, aí vem para cá, pô, irmão Edinho, estou confusa, então terron é o abismo? Ué, você tem que perguntar quem vendou, porque se você diz para mim que terron é um abismo e é Tiamat, não, mas a pessoa leu lá no Google, mas o Google não tem livro, quer dizer, ele tem só se tu buscar, mas o Google não te entrega livro, ele te entrega sites e blogs, e sites e blogs até o mendigo pode fazer, se o mendigo falar assim, pô cara, eu acho que o Salvador é uma estrela, ele vai lá, faz um blog e diz que o Salvador é uma estrela, agora, se ele tem bibliografia para isso, aí você compete você procurar, aí é você que tem que abrir o site, e tem gente pesquisando sem abrir o site, simplesmente vai lá, abre o Google, o que dá na tela ele já vai lendo, e vai repassando aquilo como se fosse uma verdade, cara, se tem alguém te ensinando que terron é Tiamat e abismo e diz que lê apócrifo, pode ter certeza que isso é um mentiroso, porque uma pessoa que lê um livro e passa uma coisa do Google para as pessoas, senão que ela não lê nada, você pode até ter os livros, porque ter qualquer um pode ter, agora, ler é outros 500, por isso que ser professor hoje não é fácil, para quem quer ser professor, ser repórter, ser palestrante, ser informador de alguma coisa, para você trabalhar com informação, se você quer trabalhar com informação para você, você está livre, ninguém vai te cobrar estudo, ninguém vai te cobrar especialidade, ninguém vai te cobrar grau de instrução, mas se você quer ensinar pessoas ou passar informação para as pessoas, meu amigo, você tem que estar pronto, você não tem que se preparar junto com as pessoas que você formou, dizendo que você é o informante, você tem que estar pronto, você assumiu ser o cara que vai levar as informações, você tem que estar pronto, então sai fora, não confunda as pessoas, não dá para confundir, então, o terror não é Tiamat, Tiamat é o dragão, ah, mas eu vi lá no blog do Google, o mesmo blog do Google que diz que a Terra não é disco, que a Terra é uma bola, e agora? o mesmo blog do Google que esconde mais de milhares de sites e blogs provando que a Terra é um disco que é circular, como é que você vai confiar em Google, cara? Tem coisas do Google que é verdade, lógico, gente, não é tudo que não seja verdade, mas as coisas que são verdade, você abre o blog, você vê lá o nome da doutora, doutora, o nome do professor, embaixo ele vem trazendo ali as suas formações, as fontes bibliotecárias de onde ele tirou, ele deixa link para você, aí vale a pena você confiar no site, agora no site que vem do nada, cara, o cara simplesmente deu na telha que tem Roma e Tiamat e foi lá e fez um blog, como é que você vai confiar no cara deles? Tudo, por isso que os berianos eles não acreditaram nem em Paulo, Paulo chegou, me converti, calma aí Paulo, deixa lá, vamos conferir o que você fala se está batendo com a escritura, errais por não examinar as escrituras, até o que eu falo, gente, você tem que examinar, até o que eu falo, você tem que examinar, para saber se é verídico, se é, eu posso até ficar chateado, mas tem que examinar, ponto, final, acabou, se o Edinho vai ficar chateadinho, se o Edinho vai ficar chorando pitangas, se o Edinho vai ficar achando, não, esquece meu amigo, vale mais você obedecer a Iarro que manda você pesquisar do que eu que estou chateado e não quero que você faça, porque se você não quer ser enganado, você não pode ficar olhando para a cara, para a aparência, para a amizade, para a consideração, você tem que olhar para aquele que morreu por você no madeiro, está pedindo para você não errar mais examinando o que te dizem, porque a tua mãe pode te enganar, mas não necessariamente, não quer dizer que ela quer te enganar, pode ser que alguém enganou sua mãe e sua mãe inocente, ingênua, te repassou uma coisa e está te enganando também, mas não porque ela quer, porque alguém enganou, alguém maldoso, perverso, compreende? Tem que ter muito cuidado, gente, com blogs e sites, gente, eu vou fazer uma live aqui, eu vou pegar cada blog e sites, aonde muita gente vai lá, oh, que inteligente, meu pai, você vai ver quantas coisas absurdas, que pessoas que estão fazendo sites e blogs estão falando, estão escrevendo, de tudo, até do Criador, da Bíblia, de tudo, e o pessoal está batendo palma, olha o que diz, nação, as escrituras aqui, no 2 Timóteo 3, 1, 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de que, gente, de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para com os, bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, do que amigos de Arro, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses, afasta-te, e Arro está mandando-se afastar, desse tipo de pessoa, pessoa que não traz a verdade, gente, mesmo que ela use o nome do Criador, ou a palavra Senhor, dentro da religião, mas se ela não traz a verdade, ele não está mandando você nem chegar perto dela, ele está mandando-se se afastar, faz o debate com essas pessoas, não, e Arro não está mandando debater, ele está mandando-se se afastar, porque a más conversações, corrompe, os bons costumes, está nas escrituras, ele manda o quê? Se afastar, por que ele manda se afastar? Porque deste número, são os que se introduzem pelas casas, essas pessoas podem entrar na casa dos irmãos, levam cativo a mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, nação, esse negócio de ir na casa da irmã, do irmão, para dizer que é astro, é isso, é aquilo, para ficar, vou comer, vou fazer, vou acontecer, intimidade, gente, nós estamos numa época, que no coletivo, não dá para fazer isso não gente, a gente hoje não sabe, o dia de amanhã, as pessoas estão mudando muito rápido, hoje você tem uma pessoa, que diz que te ama, amanhã essa pessoa está dizendo que te odeia, hoje a pessoa diz, ó, eu vou estar contigo, cara, acontece o que acontecer, eu estou junto contigo, primeiro barulho da pessoa que eu tiro, sai correndo, as pessoas hoje, elas não estão sendo, fiéis com o que elas dizem, as pessoas hoje estão prometendo muito, e sendo pouco fiéis no que prometem, até promessa as pessoas notam hoje, as pessoas te pedem dinheiro, te pedem dinheiro, me presta um dinheiro aí, eu te pago, ah, porque o meu gás acabou, acabou não sei o que lá, eu te pago, me presta, tu vai lá e empresta o dinheiro para a pessoa, cara, passa uma semana, passa um mês, passa dois meses, a pessoa finge que nada aconteceu, e ainda, ela espera o tempo passar para você esquecer, te pedir emprestado de novo, ela não quer saber se você precisava do dinheiro, se você tirou da boca das crianças, se aquele dinheiro era um compromisso, não, simplesmente ela te pede emprestado, daqui a pouquinho ela recebe, aí paga com cerveja, compra cigarro, compra vinho, compra as coisas, mas ela não te paga, isso gente, é o que as pessoas perderam, perderam o respeito humano, se fala muito de respeito, mas se pratica pouco, a televisão é muito hipócrita, você vê a televisão que mais fala de respeito, oh, porque temos que respeitar, temos que ser educado, a televisão prega respeito, prega educação, mas ela é a primeira a não praticar isso, e nós vemos no nosso ciclo social exatamente isso, você fecha o negócio com a pessoa, a pessoa fez um acordo de um jeito, aí quando você vai lá pegar, está de outro, não é verdade? você empresta alguma coisa para alguém, a pessoa não te devolve, aí você vai lá pedir, daqui a ser teu inimigo, gente, você emprestou, você emprestou uma coisa para a pessoa, emprestou, a pessoa esquece de te devolver, mas você precisa, você vai lá na casa dela, ou fulano, aquilo que eu te emprestei, tem como tu me devolver, ela vai te devolver, mas com a cara feia, chateada, ainda fica inimiga tua, será que vale a pena mesmo emprestar hoje? Será que emprestar as coisas para os outros, está valendo a pena? Não seria melhor dar logo para não ter problema? Porque você já viu que a maior parte das inimizades que vem, vem por parte daquele que empresta, não é o que dá, eu acho que é por isso que a Rússia falou, cara, dá logo, porque você hoje vai emprestar alguma coisa para alguém, que você vai, se você está emprestando, é porque é teu, tu precisa, mas a pessoa acha que tu não precisa, ela vai, ela vai deixando o tempo passar para tu esquecendo, 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 aí você vai cobrar a pessoa, a pessoa ainda fica chateada com você, fica de mal, não fala mais, vira teu inimigo, será que emprestar hoje está valendo a pena? Ou será que é melhor dar logo, porque se a pessoa não devolver, porque tu deu mesmo, será que não está sendo mais vantagem, quando alguém te pedir emprestado, você dá, porque pelo menos você deu, levou prejuízo? levou, mas pelo menos você não fica naquela coisa, pô, fulano levou, não vai emprestar, porque parece que emprestar as coisas hoje, fazer o bem, você emprestar para ajudar, parece que isso está sendo, sei lá gente, está difícil a situação, está difícil de hoje, você ajudar pessoas hoje, até para ajudar pessoas, você ganha inimizade, sabe, será que está valendo a pena emprestar? Porque as pessoas que você empre... gente, se você pegar uma lista aí, desde quando você, lá da tua infância, até o dia de hoje, se você fizer uma lista dos teus inimigos, desde sala de aula, você vai ver que, de 100%, 70% foi virado teu inimigo, por você ter emprestado e cobrado, pode ver lá, pode começar a puxar, ali, pedir uma roupa, pedir um tênis emprestado, pedir um relógio, pedir alguma coisa, aí você, pô, precisou, foi lá pedir, pronto, a pessoa até te devolveu, mas com cara feia, como se agora, o errado foi você ter pedido, ela errou todo momento, e não te entregar, não te devolver, por isso que perdão, sem arrependimento, é uma ova, as igrejas evangélicas, estão com essa palhaçada agora, ah, tem que perdoar, eu já perdoei, perdoou é uma ova, não existe perdão, sem arrependimento, não existe perdão, mas a Bíblia manda perdoar sete vezes, lê o contexto todo filho, lê todo o contexto, e a Rússia mandou perdoar, mandou perdoar sete vezes, se alguém perdoar, e se alguém pecar setenta vezes, perdoa ela setenta vezes sete, mas calma aí, tu está lendo só o final do contexto, lá no início do contexto, se fala em o quê? Arrependimento, não existe perdão, sem arrependimento, isso é coisa de igreja universal, de Assembleia de Deus, de Batista, Prebiteriana, CCB, Deus é Amor, Testemunho de Jeová, Adventista e Sétimo Dia, isso é coisa de religião, se o teu pastor te ensinou, que você tem que perdoar todo mundo que te fez mal, está errado, você tem que perdoar, se a pessoa se arrepender, o perdão está contigo, arrependimento, com quem pisou na bola com você, se a pessoa foi lá, te maltratou, te machucou, te humilhou, e você vai perdoar ela, sem ela se arrepender, sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer sempre, ela vai te machucar sempre, porque na cabeça dela, você que vai estar errado, se não perdoar ela, que vai aprontar contigo, e não foi isso que a Alva te ensinou, se você pegar, vamos lá, vamos pegar algumas passagens bíblicas aqui, vamos ver gente, vamos pegar aqui algumas, algumas coisinhas bíblicas, vamos pegar aqui a nossa Bíblia eletrônica, vamos lá, cadê ela? Deixa eu botar aqui, arrependimento, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui o que ele diz, olha ali ó, Apocalipse 2, 21, e dele tempo, olha só, e a ruxa podia perdoar, aquela mulher, lá de Apocalipse, capítulo 2, a mulher era a Jezabel, aprontou todas, é só o Salvador chegar e perdoar ela, o Salvador disse que perdoou, não, olha o que ele diz, Apocalipse 2, 21, e dele tempo, para que se arrependesse, da sua fornicação, e não se arrependeu, o que que a ruxa vai falar depois, ah, ela não se arrependeu, mas eu perdoei, não, olha o que está dizendo ali ó, e dele tempo, gente, bota lá, mostra isso para o teu pastor, mostra isso para os obreiros, que gostam de perdoar, mostra isso para o evangélico, ah, eu já perdoei ela, ela aprontou comigo, já perdoei, mas ela veio até você, não, o importante é que eu já perdoei, eu discuti com a minha, gente, eu discuti com a minha apunhada, que é esposa de pastor, ela veio querer me dar, esse H para mim, ah, mas eu perdoei uma esposa de pastor, que não está falando comigo, ué, tu perdoa como, ela te procurou, arrependido, não, mas eu fiz a minha parte, é, porque esposa de pastor, pensa, que, ah, mas eu fiz a minha parte, já perdoei, meu amigo, quem perdoa, escuta o que eu vou dizer aqui agora, toda pessoa, que diz que perdoa alguém, que não se arrepende, sabe o que, você quer saber mesmo? Eu vou falar devagar, toda pessoa, principalmente evangélico, que vem com esse papo, que fulano não está falando comigo, mas eu já perdoei ela, toda pessoa, que quer perdoar, sem alguém se arrepender, é porque essa pessoa que está perdoando, foi ela que aprontou, não foi a pessoa, pode cravar gente, toda pessoa, que vem do sistema evangélico, ah, mas eu já perdoei o João, mas o João está falando contigo, não, eu nem vi o João, mas eu já perdoei ele aqui dentro, toda pessoa, que vem com esse ensinamento religioso, que ela já perdoou, quem não se arrependeu, isso quer dizer, que ela que está perdoando, é ela que precisa ser perdoada, e para ela ser perdoada, ela tem que se arrepender, porque não existe perdão, em troca de perdão, você não perdoa alguém que te perdoa, você perdoa alguém que se arrependeu, é igual, gente, isso é igual a eletricidade, você não liga, uma, qualquer coisa, com dois positivos da mesma fase, tem que ser um negativo, outro positivo, até o 220 assim, o 220, ah, mas 220 não é dois positivos, só que um positivo é até errado, para virar o negativo do Rio de Janeiro, que é 110, se você pegar dois positivos ou dois negativos, você liga o quê? você não liga nada, perdão com perdão, não resolve nada, arrependimento com perdão, acabou, então, toda pessoa que vem com esse papo, ah, mas eu perdoei, ela não está falando comigo, nem sei porquê, mas eu já perdoei, não, você não perdoou ninguém, é você que precisa de perdão, toda pessoa que fala que perdoou alguém, que nem veio a ela, ela precisa de perdão, e se ela precisa de perdão, ela tem que se arrepender, e sabe que os pastores, obreiros, esposas de pastores falam, não, se ela não vier, até a mim, eu já fiz a minha parte, eu já perdoei, isso não é perdão, isso é ilusão, isso é cópia, vocês estão imitando o perdão de arro, o perdão da religião, não precisa do arrependimento, o perdão de arro precisa, são dois tipos de perdão, o que você aprende na tua religião, e aquele que a Bíblia ensina, o perdão da Bíblia, não é o perdão da igreja, não é o perdão da religião, a religião ensina todo mundo, é, santa ceia do perdão, fogueira santa do perdão, vigília do perdão, campanha do perdão, e você não vê ninguém se arrepender, só se perdoar, a Bíblia não manda se perdoar, ela manda perdoar, esse se perdoar é da religião, você, para perdoar alguém, ela tem que se arrepender, se a pessoa chegou lá, botou lixo na tua porta, se ela se arrepender, ir lá, bater na tua porta, olha, me desculpa, eu fiz isso porque eu estava com raiva, mas eu sei que eu fui tola, eu não devia ter feito isso, eu estou te devendo alguma coisa, você quer que eu pague o que você usou ali, quando a pessoa vai até você, se desculpando, porque desculpa, também é perdão gente, perdão também é desculpa, se o teu marido foi lá, te deu um soco no olho, aí tu vai lá falar com o pastor, pastor, meu marido me deu um soco no olho, oh, mas ora, libera o perdão, a senhora tem que perdoar a gente, o pastor dá bronca na mulher, que levou um soco no olho, mas ele não dá bronca no marido que deu, ele não vai lá na casa do marido, dizer, olha cara, tu tem que se arrepender cara, tu bateu na tua esposa, tu tem que se arrepender, para ela te perdoar, não, sabe o que o pastor ensina, o pastor evangélico, que a mulher tem que perdoar o marido, que bateu nela, e não se arrependeu ainda, sabe o que vai acontecer, ela vai para casa, vai apanhar de novo, e vai voltar lá no pastor, e o pastor vai dizer, não, a Bíblia fala, que se alguém pecar contra você, sete vezes, tu tem que perdoar, setenta vezes sete, aí você vai apanhar, setenta vezes sete, porque você está perdoando alguém, que não se arrependeu, esse perdoar setenta vezes sete, não é perdoar, do nada, é perdoar, quem se arrepende, se tu for lá no contexto, lá atrás, não começa com perdão, se você pegar, mesmo o livro que fala, do setenta vezes sete, ele começa com arrependimento, o que a igreja evangélica, está te ensinando você a perdoar, as pessoas que aprontam contigo, sem ela se arrepender, isso é diabólico, isso é satânico, e vou dizer mais, depressão vem disso também, a depressão vem exatamente disso, sabe aquela mulher que ficou depressiva, é que ela apanhava em casa, ia para a igreja falar para o pastor, e o pastor em vez de ir lá na casa, falar com o marido dela, para ele se arrepender, dizia que ela que tinha que perdoar, que isso é um demônio, que não pode guardar mágoa, a mulher com o olho inchado, e o pastor só sabe ensinar isso, o pastor evangélico, sabe o que o pastor evangélico ensina isso? Que esse pastor evangélico, não é o seu pastor, aí é que está o grande problema, é aí que mora o perigo, esse pastor evangélico, não é o pastor de João 10, porque o pastor de João 10, ele deu a sua vida no madeiro, ele é a porta, ele é o verdadeiro pastor, mas esse pastor evangélico, que te ensina a perdoar pessoas, que não se arrepende, que não está nem aí, para o teu perdão, e vai aprontar de novo, você é culpado, porque você erra, porque você não está examinando a escritura, você está indo na onda de pastor evangélico, de padre, de rabino, e padre rabino, e pastor evangélico, não morreram por você, se Yahushua quisesse, que depois da morte dele, você recorresse, a padre, pastor e rabino, ele não deixaria a sua escritura, não teria nada escrito para você, e na escritura, que você tem, não está escrito, Yahushua não deixou, esse legado, de que você tem que procurar, um pastor evangélico, um rabino, um padre, um ancião, um diácono, um colaborador, um missionário, bispo, presbítero, não, esses nomes, não pertencem à igreja, não existe presbítero, dentro de igreja de pedra, você pode procurar, não existe diácono, bispo, pastor, dentro de igreja, de pedra, você pode pegar toda a bíblia, você vai ver que não tem, pelo contrário, a igreja estava na casa, de Priscila, de Áquila, de Sinti, que, era a igreja unida, que ia na casa das pessoas, e não as pessoas, dentro de igreja, você vai ler isso, em toda a extensão, da carta de Paulo, agora é um paradigma, desgraçado, como é que você vai, falar, para as pessoas, que igreja evangélica, sinagoga judaica, igreja católica, não é para ir, se nós, nascemos, dentro, dessa bolha, de nossos pais, nossas mães, irem, exatamente, no lugar, que um dia, você aprendeu, que não é para ir, como é que a gente, vai fazer agora, porque não é fácil, quebrar paradigma, alheio, eu consegui, quebrar o meu paradigma, mas, eu não consigo, quebrar paradigma, alheio, eu não consigo ir lá, nos meus irmãos, e pegar ali, pelo pescoço, olha, sai daí, que isso aí, não é igreja da Bíblia, eu não consigo, eu vou arrumar uma encrenca, porque, o paradigma, foi muito, bem feito, muito, 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 você não tem noção, como que o paradigma, foi bem feito, você sabe, que, na revolução, francesa, ela foi, uma conjuração, maçônica, você sabe disso, não é, e os ritos, maçônicos, são judaicos, e os mesmos, judeus, que foi levado, por avião, ou nem foi, porque eles nem precisam ir, é só na nossa cabeça, porque eles vão lá, para esse falso Israel, a hora que eles quiserem, os mesmos, que você conhece, como judeus, foram os mesmos, que escravizaram, os pretos, que são os verdadeiros judeus, está difícil, de entender isso, aí, ah, mas não pode ler, a história, secreta do Brasil, não pode, porque é um livro, antissemita, então, já que você não pode ler, o livro de Gustavo Barroso, porque é antissemita, então, estuda sobre Januário Barbosa, que começou, a fundamentar, o reino dos mações, dentro de Minas Gerais, procure estudar sobre João Mendes Viana, que fez, o que fez em Pernambuco, para Pernambuco, ser, essa desgraça, que é hoje, procura ler, sobre José Edísio, Codilho de Barbosa, para você entender, a Bahia de hoje, o sofrimento do baiano, o legado, que José Edísio, Codilho, de Barbosa fez, para que Bahia fosse hoje, esse sofrimento no povo, todas as decisões do governo, tem influência maçônica, a independência do Brasil, foi uma influência maçônica, e tem vários livros de história, contando isso, de Antônio Pedro, de Florival Cáceres, livro de história, pegando poeira, teia de aranha, mas que ninguém lê, por quê? Porque Pernambuco, foi a partir de Pernambuco, que eles começaram a governar, tudo do Brasil, para você ter uma ideia, Pernambuco era para ser o estado mais rico, não era São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Bahia, não é Minas, Pernambuco era para ser o estado mais rico, era para ser o estado exemplo, quem quisesse prosperar, Pernambuco, e vê se é assim que acontece, porque o brasileiro tem que ler a história, tem que ler sobre a Inglaterra, que derrota as tribos de Zulus, tem que ler sobre a terra dos diamantes, tem que ler sobre os holandeses, chamado Boeres, porque os Boeres, eles criaram a guerra dos Boeres, lá dentro da África, logo depois, que eles começaram a entrar lá, para pegar os judeus, os pretos, os chamados negros, tanto que protestantes e católicos, tinham a missão de que? De europealizar a América, e ocultar a cultura, dois, aztecas, dois, maias, dois, incas, protestantes e católicos, são os mesmos, eles nunca se dividiram, igreja católica, nunca se dividiu, da chamada evangélica de hoje, isso é um teatro, que caímos, é só ler com Gustavo Barroso, ele está contando tudo lá, no volume 1, eu tenho ele, ficou lá na sala, eu tenho ele, deixa eu ver se ele está por ali, aqui, eu tenho ele aqui, está tudo aqui, né, tudo, deixa ele aqui, então, nação, olha aqui, eu tenho todo Gustavo Barroso, todo, todo, esse aqui é o volume 1, depois a gente leu 2, leu 3, leu 4, mas a gente não pode ler ainda, só para você ter uma ideia, olha aqui, página, 58, página, 58, não é brincadeira, não, eu vou pegar aqui a câmera, calma aí, deixa eu botar aqui um grampo, para não sair, olha, vamos ler aqui, eu pego aqui, eu pego aqui a webcam, olha aí, está aí, consegue ler, olha ali, é eu que estou inventando, por que que eles não querem, que ler, Gustavo Barroso, olha ali, em 1703, lê aí, que eu não posso falar nessa, se eu falava da strike, por que que eles não querem, que você lê esse livro, lê aí, dá uma lidinha, eu dou um tempinho para você ler, pronto, consegui deixar aqui, está lendo aí, eu não posso falar o nome, olha aqui gente, olha, Espanha, significava, a luta aberta, contra, contra, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui na luz, porque sem luz não dá, né, deixa eu pegar aqui, bonitinho, ah, que vontade de contar a verdade, para vocês, ah, se eu pudesse, oh, meu pai, olha ali, olha ali, todos os portos brasileiros, foram fechados ao comércio das províncias unidas, as sinagogas, estremeceram de favor, encararam, encarando os prejuízos, que disso adiviniam, apresentava-se a ocasião, de conquistar usando a valentia flamenga, os empórios cobiçados de açúcar, de quem? Do negro, do negro, sempre Espanha e Portugal, Inglaterra e França, olha, vem comigo, lê aí, nação, olha aí, olha o bezerro de ouro, tira o print, né, depois, o historiador Pedro Calmonza, andou bem inspirado, quando escreveu, abre aspa, por detrás dos marinheiros flamengos, Flamengo, por isso que vê Flamengo, clube de regatas, estava o quem? Quem é que estava? Ah, quem é que estava? é eu que sou antissemita? É eu que sou antissemita? É eu que tenho que ser preso, denunciado pelos rabinos? e aí? Como é que fica a palhaçada? Eu estou bravo, olha aqui, olha, não pode ler Gustavo Barroso, que ele era antissemita, era antissemita, mas quando o Gustavo estava vivo, ninguém falava nada, olha Londres aí, se envolvendo com o Brasil, olha os negros do Atlântico, olha ali a Londres, Rio de Janeiro, Londres, Inglaterra, Rio de Janeiro, Inglaterra, Inglaterra, é eu? Edinho, esse livro aí não existe, você está mentindo, então vamos ver se eu estou mentindo, vamos ver, calma aí, vamos lá, vamos ver se não é o do Gustavo Barroso, vamos ver, olha aqui, Gustavo Barroso, História Secreta do Brasil, primeira parte do descobrimento, a abdicação de Dom Pedro I, Edinho, você leu o livro, leu, está tudo escrito, olha aí, tudo escrito em caneta, tudo com o sobrinho, está pensando o que, querido, olha o Flamengo aqui, olha, olha, pega aqui, olha, lá na miúca, lá na miúca, olha aqui, olha aqui, eu tenho que, gente, está entendendo, porque eu estou fazendo bagunça, tem que fazer essa bagunça aqui, olha ali, a judia portuguesa, Enriqueta Lemos, casado com judeus Ertes, atraiu ao Grêmio do Judaísmo, por isso que tem o time do Grêmio, do qual seria um dos cornacas revolucionários, as sociedades secretas estabeleceram as necessidades, as necessárias ligações e articulações por meio de, tem que virar, Maquião, olha aqui, desde 1781, o judeu Samuel Morim, era o grande, espetor geral da franco-maçonaria em Paris, Mirabeau, quando estivera na Alemanha, frequentara o salão do famoso israelita Moisés Mendelssohn, onde tomara contato com os iluminados do judeu de Wichart, o iluminati, aí Moedinho, aí Moedinho, na maçonaria não tem judeu não, tem não, tem não, não tem iluminati na maçonaria não, não é do judeu não, tem que ter cuidado, eu tenho que mostrar sim para vocês, muita coisa gente, muita coisa, unido contra a bando, né, nossa, gente, me coça a língua, sabe, me coça a língua, há quem pense no Brasil, em comemorar o centenário do desembarque de Maurício de Nassau, lembra de Maurício de Nassau? Pesquisa, eu não posso falar de Maurício de Nassau, canal acaba, preposto de uma companhia de judeus, portugueses, da Holanda, que bagunça, não houve ainda quem se lembrasse de promover a ereção de uma estátua ao nobre e abnegado, Manuel Bequimão, vítima dos judeus portugueses, da ladroeira, do estanco, tu vai saber o que é estanco amanhã, os verdadeiros heróis nacionais andam esquecidos, os heróis judaico-maçônicos, judaico-maçônicos, hoje são sempre lembrado, Pedro Alves Cabral, José Bonifácio, tiradente, é feriado, não é verdade? Não é assim? Não é assim? Ou eu estou aqui falando besteira para você? E aí? Olha o meu caderno de estudo. Arilton Góes mandou 20 reais. Louvado, adorado, honrado, glorificado, engrandecido, enaltecido, seja e ao... Obrigado pelo carinho, meu amado. Olha, gente, eu anotei algumas coisas aqui desse livro e também do outro livro. Cadê ele? Tá aqui, ó. História Geral, Antônio Pedro e Florival Cáceres. Eu fiz um estudo, terminei hoje, com esses dois livros. Gustavo Barroso, se alguém me processar, ah, é antissemita. Ok, então vamos com Antônio Pedro. E agora? Eu sou antissemita? Hein? Eu sou antissemita? Eu quero saber. Porque se eu vier com Gustavo Barroso, antissemita. Mas agora? Eu estou com Antônio Pedro e Florival Cáceres. Eu sou antissemita? E os dois falando a mesma informação, o mesmo assunto. Cadê esses caras aqui? Por que ninguém fala deles? Tu já viu a Globo falar deles? Não. Não vai falar. Tu já viu a Globo falar deles? Record? Não. SBT? Não. Não vão falar. Tu já viu a Globo, Record, SBT, estudiosos falar deles? Não. Não vão falar. Mas eles vão falar chamando os mesmos de povo de Ratanabá. Por que que você acha que eles criaram a mitologia Ratanabá? para você esquecer isso? Por isso que Ratanabá está em alta. Porque o pessoal está descobrindo a verdade. Resquício. O que que a gente vai fazer? Troca os nomes. Não deixe as pessoas saberem que os aztecas, América do Norte, três tribos. Que os maias, América Central, seis tribos. E os incas, América do Sul, grande tribo espalhada no Brasil e em todo o país sul-americano. Isso não quero que você saiba. Como a coisa está começando a vir à tona, vamos trazer Ratanabá. Que paz, a história da mitologia Ratanabá acontece e é contada hoje no mesmo lugar desses povos. Pontos cardeais. Ah, quem criou? Eu estou vendo aí terra bolista falar de pontos cardeais. Quem cria pontos cardeais foi quem? Quem criou os pontos cardeais? Está aqui, olha. Quem criou eletricidade? Quem criou o futebol? Quem criou o rádio? Quem deu vida ao primeiro avião? Foi em Santos Dumont? Não. Isso foi roubado aqui, olha. os próprios aztecas, os maias, os incas, eles já praticavam serviços aéreos muito antes de Santos Dumont. Muito antes. eles faziam isso com um pássaro morto empalhado. Tem até desenhos mostrando. Porque eles, quando querem mostrar uma verdade, eles vão para o desenho para esconder de você. Então, o que é que nós vamos, o que é que você vai ler nesse livro? Olha quantas folhas, isso aqui tudo é estudo. Tudo é estudo. que quando alguém querem me processar como antissemita, eu vou levar meu estudo comigo. Eu posso não levar os livros, porque eu não tenho força para levar toda essa biblioteca que eu tenho aqui. Mas eu vou levar o meu caderno. Ou os meus cadernos de estudo. eu não preciso levar livros. Eu levo o que eu sei que é verdade aqui, e aqui. Pode ser com polícia, delegado, não importa. Eu não vou desapontar os delegados. Os delegados não serão maquinados por mim. Se eu chegar na diante de um delegado, ele vai ouvir a verdade. E eu tenho a verdade toda aqui. Se me tirar isso aqui, eu tenho aqui. Se tentar apagar isso aqui, as pedras vão clamar. Porque a verdade se defende por si mesmo. e olha, esse estudo eu fiz de manhã. Eu fiz de manhã porque eu quis, sabe o que eu escrevi aqui? Porque eu quis colocar em palavras mais tranquilas. Eu pude até falar para você do livro aqui, mas tem palavras difíceis. Algumas pessoas não vão entender. Então, eu tive que pegar meu caderno, criar um dicionário, fazer tudo bonitinho e trazer para uma linguagem suave. Qual foi o meu estudo que nós fizemos que terminamos agora? E vai para o livro. Isso aqui vai para o livro. Por isso que eu nunca consigo escrever meu livro, gente. Quando eu pensei em já publicar, já entra um estudo terminando. História Bíblica do Brasil, página 252, Guatimozin. E aí? Você sabe quem é Guatimozin? Guatimozin. Já ouviu falar? Não. Pesquisa. Tem tudo a ver com a tua pobreza. Quem foi Guatimozin? Povo, olha aqui, página 252 da história secreta do Brasil. Vai falar do grande oriente brasileiro. Ninguém fala sobre isso. Ninguém nem sabe o que que é o grande oriente brasileiro. O que que é o grande oriente brasileiro para você? Quem arrisca? Aonde fica o grande oriente brasileiro? Quem arrisca? É famoso. Está no Brasil. qual é o estado que é apelidado nos idos do século 20, 19, de grande oriente brasileiro? que, que agora ganhou outro nome? Agora ganhou outro nome? Agora já não é mais grande oriente brasileiro e nem pode ser nada do tipo para você não saber e desconfiar. aonde é a capital do Brasil? Aonde que estão os deputados? Aonde estão os vereadores? Aonde estão os prefeitos quando vão lá pedir ajuda? aonde está o presidente hoje? Aonde fica o grande oriente brasileiro, gente? O grande país que parece um avião, não é verdade? A cidade piloto. Uh! Aonde fica? Aonde? Gente, essa cidade ela era uma cidade de Ahuaki, um grande chefe dos Incas. Página 74, eu escrevi aqui, abomináveis, invasores, protestantes judeus, lembrando que a igreja evangélica é dos judeus, as quenaze, não existe igreja evangélica contra os judeus, a igreja evangélica, os protestantes, não os católicos, quem vira judeus da ONU não foram os impérios, não foi o império católico, não é a católica que se mete com o judaísmo, quem vira os poderosos judeus são os protestantes, e o Gustavo Barroso, aqui, ele vai denunciar isso, está ali, olha, abomináveis, invasores, protestantes, judeus, falam da derrota da mata redonda, pesquisa, o incêndio de Olinda, pesquisa, índios, tabocas e guararapes, esses índios, muitos foram mortos, outros jogados por dentro do mato, para descaracterizar afeição, os judeus são os protestantes evangélicos, os judeus Gaspar Francisco da Cunha, denunciou Vidal de Negreiros, ao Supremo Conselho dos Holandeses, em outubro de 1644, Edson Silva História, o que que é Holanda? Holanda é a Inglaterra ou a colônia de ingleses da linhagem dos poderosos, dos que viraram judeus, para ir para um Israel que não é uma verdade, olha como nós estamos arriscando o nosso canal, você entendeu porque a monetização não vem, mas eu tenho que confiar, por isso eu peço a vocês nação, nunca desista de patrocinar esse canal, por favor, vocês me ajudaram a conquistar, que arro de prosperidade para vocês me ajudar a manter, porque não é apenas um canal, o canal é apenas um meio de comunicação, dos bastidores, eu não posso falar para vocês como é que eu trabalho, porque eu estou no coletivo, eu posso falar até para você na tua casa, um dia, quando for aí, te ver, aí eu conto o meu segredo para você, mas eu não posso falar no coletivo, você sabe disso, temos que ser inteligentes, os filhos das trevas não contam nada no coletivo, para eu aprender a trazer essa live maravilhosa, ninguém nos ensinou dos que fazem vídeo extraordinário, então, eu peço muito a Yahu, que o seu coração esteja sempre solícito a se manter um grande patrocinador, porque eu preciso muito que o patrocine aumente, mas eu não posso dizer para você porquê, a gente tem que ser prudente, mas eu tenho certeza que você está incluído, mas eu não consigo falar toda a verdade, e você sabe que eu não estou fazendo o corpo mole, mas está na hora da gente começar a dar as mãos à verdade, porque a verdade morreu sozinha no Madeiro por nós, a verdade perdeu a vida, talvez você perca só o teu canal, talvez você perca apenas a tua casa, a verdade perdeu a vida no Madeiro, você está entendendo? página 76 da história secreta do Brasil, houve judeus como Benjamim da Costa que chegava a Martinica conduzindo mil e cem judeus, não, Edson, não acredito, você está dizendo que os judeus da ONU foi eles que escravizaram os judeus de verdadeiros chamados negros, você me prova, você me mostra, mostro, só não posso ler, vou só te mostrar, está bom, página 76, 76, ah, meu pai, como dá vontade de falar as coisas, aí a gente não pode falar, o que é isso aqui? Tá, tá, dá uma lidinha aí na ação, sublinhado ali, tira o print, joga no face, lá não tem strike, o Edson fala mentira, é nós que inventamos, nós falamos besteira, tem certeza? Mostra a fonte, né, tá aí, nós trazíamos isso, olha aí, e agora? Cadê o sabedos? Meu amigo, eu já leio isso aqui, desde 2012, isso aqui, isso aqui não está comigo, desde 2012, que nós lemos Gustavo Barroso, desde 2012, está na hora, da verdade, começar a ter pessoas que ame a ela, página 76, da história secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 76, eu vou, eu vou abrir aqui para você tirar um print, vamos lá, vai ficar legal, deixa eu, deixa eu abrir aqui, aí você tira um print aí, para você saber qual é o livro, né, é que a esposa está caindo, aí gente, essa webcam hoje está trabalhando, aí, história secreta do Brasil, eu vou abrir aqui, 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 olha aqui gente olha o que o Gustavo Barroso escreveu o mundo é governado por personagens muito diferentes das que imaginam os indivíduos cujo olhar não penetra os bastidores o que é verdadeiro vale por si mesmo mas há verdades amargas e verdades doces verdades úteis e verdades perigosas é o que a Globo trabalha quando a verdade é perigosa a Globo não mostra quando a verdade é doce essa vai pro ar entre as falsas histórias que contaram que contares lhes contará a minha verdadeira sob este critério que deve ser pensada a nossa história a história do subterrâneo dos acontecimentos lendo as histórias deparamos com este fato singular em toda a parte judeu ou judeu aparecendo em luta com a nação em cujo seio habita na sociedade na sociedade que é a humanidade no espaço e na história que é a humanidade no tempo há bacilos e toxinas de forma humana que o olhar das gerações não descobre que o olhar dos historiadores ignora ou muitas vezes finge ignorar mas cuja existência não é um mistério para os bacteriologistas da sociedade e da história aí aqui nós temos o livro asteca nós vamos trazer essa semana para você olha as informações olha está uma bagunça minha mesa temos os incas vamos trazer para vocês informações importantes temos os maias olha aí você vai ver você vai ver como é que eu vou trazer esse livro para você vocês vão ficar maravilhados temos a história geral gente isso aqui meu pai do céu aqui fala da maçonaria tudo que o Gustavo Barroso faz como o Brasil foi usado a simbologia vamos trazer vamos trazer o Calgrimbe que vai ter que entrar porque aqui está toda a igreja evangélica de onde elas vêm vamos trazer juntamente com esse cara aqui que não pode deixar de faltar que é a restauração ao liberalismo está reconhecendo quem está reconhecendo eis que foi aberto o primeiro selo e foi visto um cavaleiro um cavaleiro sobre um cavalo branco e ele tinha um arco tem o redondo e tem o quadrado ambos são arcos ambos está aí e aqui nós temos colocar aqui show sabe o que é isso? você tem sede da verdade? você tem sede da verdade? Edinho tu não tem medo não? bem-aventurado aquele que tem fome e sede da verdade se eu tenho sede da verdade eu não tenho que temer ninguém porque ele me garantiu que eu sou bem-aventurado olha bem eu quero ler uma coisinha para você página 187 o símbolo é a afirmação discreta da verdade não revelada todos os símbolos que você acha que são inofensivos símbolos símbolo da Volkswagen da Ford símbolo da Telefunc da Filco da Apple da Samsung os símbolos dos bancos das escolas a estrela a estrela de cinco ponta é judaica a de seis ponta é um ritual para manter o disfarce não sei se vocês estão me entendendo bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça eu estou com muita sede de justiça muita esse não é o arco do triunfo ainda porque só quando ele triunfar Esther e botar o Dom Pedro o Dom João VI para correr para o Brasil ali ele triunfa e ali ele recebe o arco dourado que é o arco circular esse é o primeiro arco que o colocou como imperador o outro é o do triunfo nós vamos trazer os dois arcos aliás os três tem um terceiro mas o terceiro é o filho que vai assumir a gente vai mostrar bonitinho para vocês então a simbologia ela ela manda ela determina ó os símbolos só devem ser conhecidos pela iniciação você não pode saber o que diz o símbolo da escola de samba o símbolo da escola de samba tem que ser para você o símbolo da escola de samba ponto momento bedelho é assim que eles pensam todos os símbolos de empresa indústria de grande patente símbolo da rede globo tu sabe o que significa? eles se comunicam através de símbolos não olha é como se o símbolo deles fosse o secreto deles não é assim? eles se comunicam através de símbolos e a gente ó nem está sabendo porque é tudo no silencioso então a simbologia é como se fosse o secreto dos senhores do mundo por isso que algo nos dá um secreto gente amanhã a gente volta porque a gente tem que ter cuidado com a plataforma não tirar o nosso canal tá bom gente? mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais mas a gente vai vir assim gente meio que meio que sabe do conta gotinha a gente vai trazendo assim sabe com coisa que não quer nada a gente vai trazendo mas os senhores do mundo vão se encurvar diante de Arrucho sabe por quê? porque ele diz assim ó todo joelho todo todo do ateu do perverso do que não gostava dele dos que acham que é mentira ele diz que todo o joelho isso não aconteceu ainda isso vai acontecer e nesse dia eu quero estar lá pra ver todo o joelho seja iluminati seja maçom seja satanista todo o joelho todo faz se dobrar diante dele e esse dia por mais que dêem risada qua 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 por mais que zombem mas o joelho ele vai dobrar vai além do rio azul as ruas são de ouro e de cristal ali tudo é vida ali tudo é paz morte e choro nunca mais nunca mais tristeza e dor nunca mais além do rio rio e o azul as ruas são de ouro e de cristal ali tudo é vida ali tudo é paz morte e choro nunca mais nunca mais tristeza e dor nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos te arruxuar E tocarei seu corpo em fim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos te arruxuar E tocarei seu corpo em fim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu mudo Além do rio azul Morte e choro Triste e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Triste e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Triste e dor Triste e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Triste e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Triste e dor Nunca mais Nunca mais A ele A ele entrego A ele entrego meu coração E a ele me rendo cada vez mais Seu amor incondicional Me envolve, me envolve Sua graça e misericórdia Nunca falham Nunca falham Com gratidão Eu louvo